Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lu Prado, se você não é inscrito aqui no canal, corre, já se inscreve, deixa seu curtir e corre me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês e falar um pouquinho do quanto o óleo de coco ajuda muito o meu cabelo, o nosso cabelo cachado, cachado, acrespo, ele necessita de mais óleo, ele tem um aspecto mais ressecado, pelo menos eu sinto isso, eu sinto muito isso no meu cabelo, né? E eu, gente, amo muito a marca da Copra, que é o óleo de coco extra virgem e eu compro, gente, muito, eu preciso na verdade comprar naquele pote de vidro, mas eu sempre compro esses, como que é o nome disso? Sachê. Sachês, eu sempre enrolo a língua pra falar, sachê, e aí esse daqui ó, é de 15ml e é a quantidade exata pro meu cabelo, então eu adoro comprar esses, porque realmente eu sei o quanto eu posso usar no meu cabelo, porque às vezes, quando é no pote, a gente sempre dá uma exageradinha, né? Eu, pelo menos, tipo, abuso, então esse daqui, pelo menos no meu cabelo, é o tamanho, a quantidade ideal pro meu cabelo. E o que eu queria compartilhar com vocês do que eu acho que ajuda no meu cabelo, gente? Meu cabelo, ele tira realmente aquele aspecto mais ressecado dos fios, sabe? Sabe quando você sente que o seu cabelo tá hidratado e super macio? Então, eu sinto isso logo em seguida quando eu faço a aplicação do óleo. E tem uma maneira que eu amo, que é a que eu mais uso, na verdade, pra realmente sentir o óleo agindo no meu cabelo, que é nada mais, nada menos do que dormir com ele, que é a humectação, né? Ou simplesmente deixar no cabelo pela manhã. Se eu sei que eu vou lavar meu cabelo no dia, eu deixo ele pela manhã, se eu não for fazer nada. E aí, eu deixo ele agindo e depois, lá pra tarde, assim, aí eu lavo o cabelo. Tipo, eu deixo agir algumas horas. Mas eu amo muito e, tipo, na correria da vida, né? Que a gente tem. Então, o que eu sempre faço é uma humectação mesmo no noturno, que é pra dormir. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou passar aqui rapidinho pra vocês verem como que eu faço a aplicação no cabelo. E aí, depois, simplesmente, eu só deito e durmo e no outro dia eu lavo o cabelo normal. Então, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. Eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois, eu vou passar aqui pra vocês. Eu vou passar aqui pra vocês. Então, ó, eu vou passar aqui pra vocês. E aí, depois...